Márcio Estupreira Márcio Estupreira Talvez seja isso que fez Jesus Cristo perdoar Madalena Estão vendo esta mulher Bebendo de mesa em mesa Ninguém sabe da tristeza De uma grande traição Que ela tem no coração Todos querem condená-la Todo mundo quer julgá-la Eu fiz sua razão Ela foi saída De uma alma ferida Não pode esquecer Vivo nessa vida Por necessidade E não por prazer Ela é tão boa E até perdoa A quem me condena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo perdoar Madalena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo perdoar Madalena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo perdoar Madalena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo perdoar Madalena Música 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 O cantor mais apaixonado do Brasil 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 O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Telefone para contato As vezes cinco horas pensando O que será de nós três Espero outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que só lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Essa é a sua verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja Marcos do Prega, um cantor mais apaixonado do Brasil Liga, liga, liga no meu celular Liga, meu amor, que eu quero falar Liga, meu amor, nem que seja um pouco Assim, sombando de mim Tô ficando louco Quando te conheci, quase me apaixonei Machuca meu coração Por qual motivo não sei Se você quer falar comigo Não precisa me ligar Mande só uma mensagem Que eu vou te encontrar Mande só uma mensagem Que eu vou te encontrar Liga, liga, liga no meu celular Liga, meu amor, que eu quero falar Liga, meu amor, nem que seja um pouco Assim, sombando de mim Tô ficando louco A vida de quem ama A vida de quem ama tanto É amar e ser amado Por isso que eu estou sofrendo Com o coração apaixonado A vida de quem ama tanto É amar e ser amado Por isso que eu estou sofrendo Tão apaixonado Tão apaixonado Tão apaixonado Por isso que eu estou sofrendo Tão apaixonado Liga, liga, liga no meu celular Liga, meu amor, que eu quero falar Liga, meu amor, nem que seja um pouco Assim, sombando de mim Tô ficando louco Meu amor, eu fico triste A homenagem essa canção A todos os corações apaixonados Meu amor, pra que? Pra que te falta o sentido Me trodou Você deixando esse Tão sofrendo e apaixonado Alô, meu Bahia Alô, meu Bahia Ouça esse amor, essa canção É o Max do Brega Especialmente a você, meu filho Max do Brega Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Só não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelo rumo os incerto da vida Vou pensando nos carinhos seus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Amanhã estarei tão distante Amanhã estarei tão distante Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelo rumo os incerto da vida Vou pensando nos carinhos seu Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Telefone para contato Até hoje ainda trago na lembrança O dia da nossa separação Eu pedindo você para ficar Você foi embora, não me deu sua atenção O nosso filho olhava para mim Era criança, mas parece que entendia De toda a nossa felicidade Por sua causa terminou naquele dia Por favor, se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Falando só do nosso filho Por que não quero mais ouvir seu nome Por favor, se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Falando só do nosso filho Por que não quero mais ouvir seu nome Por favor, esqueça meu telefone E procure esquecer quem te amei Rasgue a nossa fotografica E jogar fora todas as cartas que mandei Talvez um dia o nosso filho se entenda A causa da nossa separação Mas por favor, se você tá me ouvindo Mas por favor, não me procure mais Pois entre nós não ouvirá mais condições Por favor, se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Falando só do nosso filho Por que não quero mais ouvir seu nome Falando só do nosso sininho, porque não quero mais ouvir seu nome Falando só do nosso sininho, porque não quero mais ouvir seu nome Marcos Tuprega, o cantor mais apaixonado do Brasil Por aqui eu não posso mais ficar, hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou à procura nem que fode o mundo inteiro, de uma mulher que me ama de verdade Para sempre deixo livre os teus caminhos, partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar É verdade, dessa vez eu vou deixar, a mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais, não quero ser enganada a vida inteira Para sempre deixo livre os teus caminhos, partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar É verdade, dessa vez eu vou deixar, a mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais, não quero ser enganada a vida inteira Para sempre deixo livre os teus caminhos, partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar Mas tu prega, meu amor, pra que me deixe tão triste Essa luz eu vou especialmente em todos os corações E meu amor, o marido prega, o marido pode ser a todos os corações apaixonados Querida, não chore, eu não quero ver-te aqui tão triste Saiba, amor, eu te amo, eu sei que nosso amor ainda existe Querida, não chore, eu não quero ver-te aqui tão triste Saiba, amor, eu te amo, eu sei que nosso amor ainda existe As vezes a gente briga, mas isso faz parte de quem ama Nada melhor após que uma briga Sem pensar intriga, acaba na cama Nada melhor após que uma briga Sem pensar intriga, acaba na cama Enxuga-me as lágrimas e volte novamente a sorrir Eu tenho em mim, guardado amor Umas ternuras para ti Abraça em mim, bem forte Eu quero saziar seu corpo lindo Vem, vamos criar coragem Deixa de bobagem Quero virar sorrindo Vem, vamos criar coragem Vem, vamos criar coragem Deixa de bobagem Quero virar sorrindo Meu amor Pra que me deixou Volte, amor, volte Querida, não chore, eu não quero ver-te aqui tão triste Saiba, amor, eu te amo Eu sei que nosso amor ainda existe Abraça em mim, bem forte Eu quero saziar seu corpo lindo Vem, vamos criar coragem Deixa de bobagem Quero virar sorrindo Vem, vamos criar coragem Deixa de bobagem Quero virar sorrindo Abraça em mim, bem forte 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 Telefone para contato 73-988-62-7228 Vai lá, o Marcos que prega O Marcos que prega Perdão, Senhor Eu sei que venho pecando Por estar me apaixonando Por uma mulher casada É com arrependimento E ferir o mandamento A vossa lei que é sagrada Perdão, Senhor Eu fêmeo em preconceito Me achando no direito De jamais ser amado Um amor tão grande assim Não deve chegar ao fim De jamais ser castigado Perdão, Senhor Pela lei que eu não cumpri Pela amor que eu escolhi Meu coração que dá sim E se esse amor voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Perdão, Senhor Eu andava amagurado Pela rua desprezado Sem amigo e sem carinho E agora esta senhora Já provou que me adora Coesco dos meus carinhos Perdão, Senhor Eu sei que venho pecando Por estar me apaixonando Por uma mulher casada É com arrependimento E ferir o mandamento A vossa lei que é sagrada Perdão, Senhor Perdão, Senhor Eu fêmeo em preconceito Me achando no direito De jamais ser amado Um amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado Perdão, Senhor Perdão, Senhor Pela lei que eu não cumpri Pela lei que eu não cumpri Pela amor que eu escolhi Meu coração que dá sim E se esse amor voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Perdão, Senhor Eu andava amagurado Pela rua desprezado Sem amigo e sem carinho E agora esta senhora Já provou que me adora Coespondo meus carinhos E agora esta senhora Já provou que me adora Coespondo meus carinhos Marcos do Brega O cantor mais apaixonado do Brasil Essa música especialmente Oferece-nos uma barca Que gosta muito da voz do Marcos do Brega Encontrei no meu caminho Agora eu sei quem sou Tanto tempo andei sozinho E encontrei você, amor Minha vida era vazia Até você aparecer Você vai ficar comigo Meu caminho é você Eu não acreditava Que pudesse existir Um alguém que me amasse E gostasse só de mim Você é a verdade Que eu não quis acreditar Mas você existe mesmo Como foi bom você chegar Você é a verdade Que eu não quis acreditar Mas você existe mesmo Como foi bom você chegar Encontrei no meu caminho Agora eu sei quem sou Agora eu sei quem sou Tanto tempo andei sozinho Encontrei você E gostassem E gostasse só de mim E gostasse só de mim Você é a verdade Eu não quis acreditar Mas você existe mesmo Como foi bom você chegar Você é a verdade Que eu não quis acreditar Mas você existe mesmo Como foi bom você chegar Mas você existe mesmo Como foi bom você chegar Que eu não quis acreditar Telefone para contato 73-988-62-7028 Vai lá, Marcos do Brega Marcos do Brega O cantor mais apaixonado do Brasil Querida, eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Pra fazer minha canção Querida, vamos viver separado Quero ser apaixonado Pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chega ao fim E eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo teus passos Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Eu não posso lhe esquecer Mas fazer minha paixão Te peço, não esqueço nunca mais Esquecer, não sou capaz És a minha inspiração Querida, querida, querida Querida, vamos viver separado Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos ser juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Para todos os momentos Que me dá em falta Que me dá em falta Que me dá em falta E eu não posso lhe esquecer Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas fazer minha paixão Te peço, não esqueço nunca mais Esquecer, não sou capaz És a minha inspiração Querida, querida, querida Querida, vamos viver separado Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Nós podemos ser juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu preciso de você Telefone para contato 73-988-62-7028 Fala, Marques do Breca Mulher, eu não posso te amar Porque você é comprometida Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair de sua vida Preciso sair de sua vida Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair de sua vida Se eu não conseguir te esquecer Eu tenho que fingir te esquecido Por que eu não posso te amar? Eu sei que nosso amor é proibido Por que eu não posso te amar? Eu sei que nosso amor é proibido Por que eu não posso te amar? Eu sei que nosso amor é proibido Marcos do Prega, o cantor mais apaixonado do Brasil Quando eu passar por você, vou fingir que não sou seu conhecido Por que eu não posso demonstrar que sou o seu amante amigo? Eu não quero que ninguém fique sabendo Que você já teve algum caos comigo Por que se alguém se descobrir? O nosso amor pode até correr perigo Mulher, eu não posso te amar Por que você é comprometida? Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair de sua vida Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair de sua vida Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair da sua vida Telefone para contato 73-988-62-7028 Fala Marcos do Prega Marcos do Prega Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo Eu boto até pra beber E com meus amigos Eu bebo com prazer E com meus amigos Eu bebo com prazer Leudiane, Leudiane Oh my love you Oh my love you Oh my love you Eu te quero Oh my love you Leudiane Eu te peço Pra você voltar Volta meu bem É que eu sei Que vou te perdoar Volta meu bem É que eu sei Que vou te perdoar Essa música especialmente A todos os fãs do Marcos do Prega Eu preciso a todos os corações Alô, Juro Beba Eu fui ao garimbo E deixei a minha mulher Ela me entregou O amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei Arrumei muito dinheiro E mandei Com a minha mulher Ela foi gastar Com os homens Lá no cabaré Bebo Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra beber E com meus amigos Eu bebo com prazer E com meus amigos Eu bebo com prazer Lediane 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 Meu amor Lediane Eu te quero O melhor Lediane Eu te peço Pra você voltar Volta meu bem É que eu sei Que vou te perdoar Volta meu bem É que eu sei Que vou te perdoar Max do Prega O cantor mais apaixonado do Brasil Garçom Aqui Nesta mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas e casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caos é mais um É bar não Mas preste atenção Por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaço O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar toda Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Garçom Eu sei que estou enchendo o saco Mas todo bebou Fica chato Valente Tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Por isso Por isso Lhe peço Atenção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaço O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão